O Passos tem essa responsabilidade de defender apenas de si mesmo para ultrapassar esta fase. Sabemos que não precisamos fazer contas algumas, precisamos é assim focar-nos daquilo que é o nosso trabalho, não precisamos olhar para mais campo nenhum, sabendo ir de sedante de mão é um fator positivo para que nós durante o jogo irmos ultrapassando aquilo que serão as adversidades do mesmo. Agora, estamos conscientes que no final dos 90 minutos, vencendo o Portimonense, estamos na Primeira Liga. E é com este objetivo, com esta concentração, apenas no nosso jogo, apenas nos nossos 90 minutos, que tem sido a semana de trabalho, bastante positiva, sempre num ambiente bastante saudável, num ambiente bastante positivo para defrontarmos esta última partida. e isso tem sido bastante bom nós sentirmos por parte do staff, dos jogadores, a direção, toda a gente está com bastante otimismo perante esta dificuldade que é nesta altura, realmente, e esta responsabilidade de manter o Passos Ferreira na Primeira Liga, que é o lugar onde merece estar. O Portimonense, há a imagem semelhança daquilo que foi no campeonato, foi uma equipa sempre muito agressiva no processo ofensivo, uma equipa que marcou muitos golos, uma equipa com futebol muito positivo, com muita gente nas zonas de finalização, com gente com muito critério nesta mesma zona, e depois um Portimonense vai fazer jus àquilo que é a ética desportiva, de serem competitivos até o último minuto deste campeonato. Não esperamos outra coisa do Portimonense, esperamos essa seriedade, e como tal, um jogo difícil perante um adversário, que durante o campeonato mostrou isso mesmo, ser uma equipa muito competente, muito bem orientada, com jogadores de qualidade, e com futebol agradável, e que conseguiu a manutenção já atempadamente, para poder agora estar sem esses 5 jogos sem vencer. A resposta é muito simples, cada jogo tem sua história, nós sabemos perfeitamente que houve outras oportunidades que nós não soubemos aproveitar, em determinados momentos deste campeonato, quisemos-lo com muita vontade fazer, mas a história de cada um dos jogos anteriormente disputados não ditou que nós conseguíssemos resolver a situação mais cedo, e como tal, vamos para esta última jornada, até porque é a nossa última oportunidade de resolver, e essa é a nossa convicção. Por ser a última oportunidade, está nas nossas mãos, nós vamos resolvê-lo com toda a convicção, com um bocadinho mais de estrelinha do que tivemos nas últimas duas partidas em casa, onde podíamos ter resolvido a situação e não a resolvemos, por mera infelicidade, por mérito também do adversário e dos seus guarda-redes, nomeadamente, mas agora é a nossa oportunidade de resolvermos, festejarmos, e a partir de segunda-feira descansarmos e focarmos na próxima época e na Primeira Liga. Sim, é óbvio que os adeptos, ao estarem presentes em massa no Algarve, fazerem cerca de 600 quilómetros, um jogo às 18 horas da tarde, para virem aqui duas horas apoiarem o Passos, merecem o nosso empenho e dedicação a triplicar, se já não o faríamos, a duplicar, nesta altura tem que ser a triplicar. Vai ser muito importante esse apoio, todos juntos seremos muito mais fortes, sentido que estamos a ser acarinhados e apoiados como se estivéssemos em casa, e isso vai ser importantíssimo para que todos juntos consigamos manter o Passos na Primeira Liga. Já a semana de preparação para o jogo do Rio Ave tinha sido uma semana muito positiva, eu referiu na altura, e nesta semana veio no prolongamento da semana anterior, e como disse anteriormente também, foi um jogo onde nós fizemos uma extraordinária segunda parte, fizemos uma primeira parte onde controlámos o adversário nas suas oportunidades para fazerem golo na nossa baliza, estávamos a jogar perante o primeiro classificado das equipas que estão abaixo dos grandes, e não era uma equipa qualquer que estávamos a defrontar. E depois fizemos aquela segunda parte extraordinária, onde só por mera infelicidade não conseguimos a vitória, portanto, essa semana foi muito boa, eu fiz referência a isso mesmo, esta semana é o prolongamento da semana anterior, e no seguimento destas duas semanas extraordinárias, temos feito com o ambiente, como há bocado também referi, bom, saudável, onde os jogadores estão com confiança extrema nas suas capacidades e naquilo que vai ser o desfecho da partida, faz-nos acreditar, faz-nos estar seguros de que o Passos vai estar no final dos 90 minutos na Primeira Liga.